Fazendo esse babado maravilhoso desse vestido em apenas 2 minutos. Bora lá! Primeiro passo é medir o tamanho de onde o babado vai entrar. E eu faço o retângulo tendo como comprimento essa medida e a largura de 15 cm. Daí, eu pego a medida do comprimento e divido por 4. O resultado eu vou marcar lá no meu retângulo. Então, eu vou marcando o resultado em todo o retângulo. Dessa forma, eu vou ficar com 4 partes divididas. Vou fazer uma linha para dividir bem essas 4 partes, a partir das marcações que eu já fiz. E aí, é só eu cortar nessas linhas, dividindo assim esses 4 pedacinhos. Aqui é interessante você não dividir eles completamente. Deixe um ponto de ligação lá em cima, para você conseguir abrir o tamanho que você quer entre um pedaço e outro. Nesse caso, eu estou abrindo entre os pedaços 5 cm. Mas é opcional, você pode abrir o quanto você quiser. Abrir todos os pedaços, daí você vai colar um papel embaixo das aberturas. E o molde do seu babado já vai estar pronto. Esse babado vai ser encaixado na barra do vestido, mas pode encaixar em barra de manga, blusa, onde você quiser. Se você gostou desse vídeo, curte e salva para receber mais vídeos como esse.